Felipe Criar Amor Visível Eu trouxe esse modelo maravilhoso Bem macio, bem macio, bem soft Nós estamos, graças a Deus, nós estamos acertando fazer bolsas soft e bem feitas, né? Então a gente está colocando o material interno Para a bolsa ficar nobre, linda, mas macia Isso aqui foi uma coisa muito importante que nós conseguimos fazer Então esse modelo é maravilhoso Você pode usar ele assim, ó, que bacana Ou então você coloca aqui dentro que tem os porta-alças, né? Para você colocar a alça aqui Quer dizer, esse aqui é o modelo, certo? Bacana Agora, o que você quer fazer? Eu vou abrir isso daqui, tá? Ó, tá vendo? Eu vou abrir, vou fechar Ah, deixa lá Eu vou fechar aqui e vou deixar assim, ok? Aqui é a mesma coisa Eu vou abrir isso aqui E vou fechar Ó, tá vendo? Agora eu vou tirar a alça daqui E vou colocar aqui Ha-ha! Por essa vocês não esperavam, né? Vamos tirar daqui também Ó, vamos colocar aqui O que que a gente tem agora? Um outro modelo, tá vendo? Um outro modelo Ah, outro modelo É dois em um Não é incrível? Dois em um Dois em um Tem o bolso atrás Bolso que vai estar lá embaixo Agora vamos abrir aqui Ó Com as borboletas Bem bacana Tá vendo? Dois em um Então é uma bolsa muito, muito gostosa Muito querida Porque você pode usar de duas maneiras Legal? Dois em um para você Dois em um